Salve, salve meus amigos jogadores de Bloodborne, é uma honra, é um prazer, é o Regin, continuamos a tirar poeira aí de Bloodborne, já matamos a Madeleine, tá faltando fazer o final do jogo, tô na quarta da jornada, MG mais 4, mas eu ainda tenho que concluir DLCs, eu parei na DLC, Salão de Pesquisa, Salão de Pesquisa, é matar aqueles, cabeça de cogumelo de sol lá, sabe, matar um monte de cara que lá é chato, eu já nem lembro, já morri duas vezes para aqueles caras, um monte daqueles cogumelo de sol, você tem que ficar matando aqueles caras lá, entendeu, então tô aqui ó, Salão de Pesquisa, e já fiz bastante coisa aqui, então nós vamos na corrida aqui né galera, eu não sei se aquela beleza ali eu tenho que matar ou não, mas enquanto eu só conversei com ela, ela me diga o excesso, eu não lembro o que tinha que fazer com ela, por enquanto deixa ela quietinha ali, e nós vamos aqui, passando aqui na corrida, passando aqui na corrida, passando aqui na corrida também, passando aqui na corrida, a arma especial não aceita, passando aqui na corrida, ela corrida também O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu não vou entrar ali ainda. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou descer. Tchau, tchau. Olá, por favor. O que vocês acham aí? Não sei se eu tenho que matar aqui o bichinho ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que acontece aqui? O cara acha que aqui também vem chefe, né? Não sei, não lembro. Eu não lembro o que acontece aqui, galera. Deixa eu ver o bagulhinho ali. Deixa eu ver o bagulho ali. Deixa eu ver o bagulho ali. bom já matei aquele boy com os cabeça de cogumelo e agora eu tenho que ir ali buscar minhas ecos de sangue então vamos lá vou falar rapidinho né tem que descer novamente o ultimo saldo game é dentro tem que descer aqui corriguinha mishuruca que não dá nem para cansar descer aqui o cara vai vir atrás de mim errou mano Vem cheirinho, vem cheirinho Tem que matar ele de novo Tá, tá morto Vamo correr lá buscar minhas ecos de sangue Aqui Vai cair aqui Tem que pegar aquele item né cara Na verdade é pegar aquele item ali ó Então eu vou na corrida aqui cara Vem aqui Vem aqui Aqui o bagulho Vem aqui Vocês voltaram ali Vem aqui Tem que saber alguma coisa não Tinha que pular lá Aqui eu volto no início da Porra da Da fase galera Tô meio novo de codorna Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou pegar pra cá Vem aqui Vem aqui Pra somi Tão Eu tô aqui no salão de pesquisa Vem aqui na corrida Eu caio aqui Eu caio aqui Peraí que eu quero Não é aqui o bagulho, cara? Tá perdido, mano Eu vou pegar aquele bagulho Eu vou pegar aquele bagulho Aqui Agora deu certo, cara Uma gema Mais uma gema Agora sim Agora eu caio aqui Caio aqui Eu vou pegar aquele bagulho Eu vou pegar aquele bagulho Aqui Aqui Essa porta aqui Tá Quer abrir agora? Tem aí Algum só Abriu Tem que pegar algum item ali Tá vendo? Tá vendo? Bom, galera Seguindo Vou voltar lá no Eu vou pegar aquele bagulho Eu vou pegar aquele bagulho Oportunidade Oportunidade Tchau 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 Tchau